Muito boa noite, sou o Gabriel Coraci Você deve se lembrar daquele vídeo tutorial de como trocar o vídeo do iPhone ano passado, ano retrasado Não tô conseguindo, vamos lá É, primeira treta Tô fixando agora Tira a película, é isso Enfim, vamos dar continuidade nos nossos vídeos tutoriais E na noite de hoje Vamos ensinar você Fazer uma atividade que vários brasileiros fazem Alguns bem, outros nem tanto Jogar bola Jogar futebol O futebol é um esporte coletivo que envolve 22 participantes mais arbitragem São formados dois times de 11 pessoas É jogado em um campo retangular gramado com uma trave de cada lado O objetivo é levar a bola até o final do lado adversário e colocá-la dentro da respectiva trave É considerado o esporte mais popular do mundo Se você não conhece, está por fora da última moda do momento desde 1863 ano que o futebol como conhecemos nos dias atuais foi criado na Inglaterra A competição mais importante desse esporte no mundo é chamada Copa do Mundo No Brasil existem diferentes campeonatos Um deles é o Rock Go competição de altíssimo nível da qual os móveis coloniais de Acaju estão participando E é na preparação para esse importante campeonato que apresentamos a vocês O que você precisa saber para jogar futebol Como chutar a bola Existem três formas básicas de chutar uma bola Bicuda Efeito Colocada Como simular uma falta Você precisa saber o momento certo de se jogar no chão É importante ter um Q cênico e fazer cara de muita dor e sofrimento Como dominar uma bola Absorver o impacto alterando a quantidade de movimento e dissipando a energia cinética da bola com o próprio corpo Domine a bola Olhe Pense e chute Tudo isso em uma fração de segundos Quarta coisa Como cabecear a bola Não feche os olhos Testa Sim Como Não Finalizamos o vídeo com a parte mais gratificante do futebol Como comemorar um gol É subjetivo Pegue algo íntimo Familiar É hora de mostrar seus dotes acrobáticos e ou humorísticos Tem cocô aqui Em resumo Seja o mais esdrúxulo ou o mais pessoal possível Considerações finais É recomendado tentar em casa Jogar futebol é fácil Basta sentir Futebol 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 Futebol